Eu quero te agradecer por nós estarmos abordando esse assunto. É um assunto um tanto polêmico. Eu percebi a reivindicação de um grupo de mães em relação à oferta de educação para os seus filhos. E eu quero aqui tentar esclarecer da minha opinião, pode ser que eu esteja sendo equivocado, mas nós estamos aqui em uma sociedade democrática, respeitando todas as reivindicações, os pontos de vista de várias pessoas referentes a esse assunto. O que eu quero colocar para a nossa população, e a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, é que nós fizemos uma mudança histórica no nosso município, que era uma demanda antiga já do setor de educação, que nós tínhamos, através de um processo que foi feito de concurso de mais de 12 anos atrás, um cargo no município de monitora. E essas monitoras trabalhavam em creche. O sistema de educação evoluiu, a creche não se chama mais creche, passou a ser CMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, e essas monitoras fazem a função de professora. Então, a Câmara Municipal de Vereadores, com o projeto de lei que nós enviamos à Câmara, que eu quero agradecer a todos os nove vereadores, alterou de monitora para professora. Então, com isso, logicamente, a administração municipal tem um impacto mensal na sua folha de pagamento de mais de R$ 100 mil, porque você alterou a faixa salarial de monitora ganhava X, e hoje todas essas pessoas, são mais de 85 cargos, passaram a ganhar o piso do magistério, o qual a Prefeitura de Piuí cumpre rigorosamente em dia, como manda o nosso Ministério da Educação. Então, isso tem um impacto orçamentário para o município, um gasto a mais. Então, com certeza, se as pessoas estão acompanhando aqui o meu raciocínio, se passou de monitora para professora. Essas pessoas estão fazendo a função hoje de professora. As professoras que o ano passado eram contratadas pela Prefeitura, através de um processo seletivo, não é o caso de funcionário efetivo, ela necessitou o quê? De menos contratações. Então, há uma reclamação por parte dessas professoras que eram contratadas o ano passado e que nós não temos a necessidade de contratar este ano, porque nós já aumentamos o gasto com esse cargo de monitora para a professora. E nós colocamos esse ano, através dessa lei, um cargo de assistente educacional. Foi criado nessa lei do ano passado. Então, pessoas, alunos que têm alguma necessidade especial estão sendo assistidos pela professora regente de sala de aula, mais um profissional que a Prefeitura contrata específico para esse aluno, que é o cargo de assistente educacional. E há a reivindicação de algumas mães colocando que essa assistente educacional não é a professora, então não tem a capacidade para cuidar dos seus filhos. O que eu quero garantir? Que nós não estamos fazendo nada diferente da lei, nada que for contra a lei. Se nós estivermos fazendo, nós iremos corrigir. Não tem problema algum. Eu não irei em nenhum momento descumprir o que está na lei. Então, até a presente data, na minha opinião, na opinião do nosso jurídico, nós estamos fazendo o que está dentro da lei. Nós sentamos ontem, eu, a Vanilda, na Secretaria de Educação, com uma pessoa que não faz parte do quadro de funcionários da Prefeitura, mas que tem uma especialização em cuidados de crianças com necessidades especiais. Iremos fornecer um curso para essas pessoas que trabalharão com essas crianças, uma coisa inédita que nunca teve na Prefeitura, para estar habilitando essas pessoas a lidar com essas crianças com necessidades especiais. Também, uma questão nova que muitas pessoas não sabem desse assunto, a partir desse ano, uma escola em Piuí já está habilitada com uma sala-recurso, com materiais pedagógicos totalmente voltados para essas crianças que têm as necessidades especiais, com pessoas qualificadas a ficar nessa sala de aula, a prestar esse apoio. O que eu quero esclarecer para a nossa população, que, na minha opinião, administrar não tem segredo. Se a gente aumenta o investimento, o gasto em determinada área, nós temos que cortar de outra área. Nós tínhamos, no ano passado, 45 crianças com necessidades especiais. Este ano, ingressando no nosso sistema, na nossa rede de ensino municipal, nós estamos com 85 crianças. Então, aumentou em mais de 70%, 80% o número de crianças necessitando desse atendimento especializado. E o que eu proponho? Criar uma comissão para avaliar... Comissão de técnicos, não tem nada de critério político, técnico, quem entende do assunto, para avaliar essas crianças, de forma avaliação presencial, vamos dizer assim, e avaliação de documentação dessas crianças, os laudos médicos, os laudos psicólogos, psicopedagogos, analisarmos, a partir dessa documentação, quem tem ou não a necessidade desse atendimento diferenciado. Por quê? Pelas conversas que eu tive com quem entende do assunto, nem todas essas crianças, 85 crianças, necessitam, às vezes, de um apoio diferenciado. Ela tem a sua necessidade especial, mas pode conviver normalmente, a partir do momento de inclusão mesmo, com outras pessoas, sem essa necessidade especial, ser conduzida pela professora regente na sala de aula, de forma normal. O que eu quero tranquilizar a todos, que a Prefeitura de Piuí, pelo menos enquanto eu estiver aqui até o final do ano que vem, quando encerrar o meu mandato, nós não iremos fazer nada que contrarie a legislação, nada que contrarie a lei. Se eu tiver na necessidade, enquanto prefeito, de fazer contratações de profissionais diferenciados para atender a esse número de crianças, o que nós teremos que fazer? Avaliar o nosso orçamento, teremos que fazer uma avaliação do nosso limite de gasto com o pessoal, que é a lei de responsabilidade fiscal, e avaliar. Se esse índice aumentar muito e chegar em um teto, que eu não dê conta, que ultrapasse o meu limite legal, com certeza nós iremos demitir funcionários de outras áreas. Então, nós iremos estar atendendo uma área e desassistindo ou assistindo com a menor eficiência outra área da prefeitura, será se é o setor de saúde, se é o setor de manutenção de praças públicas, outra área vai ter que ter corte de gasto, porque o limite de responsabilidade fiscal é um só, é a folha de pagamento da prefeitura, e os prefeitos não podem exceder um limite estabelecido por lei. Nós temos também um assunto interessante, aproveitar e falar nessa reportagem, nós inauguramos a escola municipal Deputado Euripe Descraide, lá no bairro Nova Esperança, são 180 alunos naquela escola, nós estamos ali com mais de 140 alunos já matriculados nesse primeiro ano, que começou a aula no dia 6 de janeiro, e, logicamente, nós temos uma programação dos gastos com essa escola. Então, lá tem contínuo de servente, lá tem as monitoras, assistente educacional, tem as professoras, educador físico, que vai trabalhar, o vigilante, os gastos com materiais de insumos para manter essa escola. E o que é interessante que a população não sabe, não há recurso novo para esta escola neste ano de 2023, porque o orçamento vem através do censo do ano anterior. Então, todo o gasto, vamos supor que essa escola tem um gasto de 200 mil meses, entre mão de obra, entre materiais que são utilizados, no final do ano são quanto? 2,4 milhões. Ela entra no orçamento do ano passado. Quando vai começar a chegar recurso para essa escola nova? A partir do ano de 2024. Então, é um gasto, um investimento que a prefeitura faz, que já estava computado, logicamente, no nosso orçamento, na minha previsão como prefeito, mas para as pessoas entenderem como é que funciona nós mantermos esse sistema educacional. Interessante as pessoas saberem também, Roseli, já que você está me dando oportunidade. Em 2021, nós tínhamos uma média de 2.500 a 2.600 alunos na nossa rede municipal. Nós, esse ano, estamos com mais de 3.050 alunos. Então, são mais aí 450 alunos a mais. Isso demanda o quê? Mais professores, mais assistente educacional, mais contínuo de serventes, são mais vigilantes, são mais materiais, alimentação para todos esses alunos, café da manhã, tudo, tudo a mais. E isso, logicamente, que aumenta os nossos gastos. Nós temos recursos que vêm através do Fundeb, isso já vem descontado, quando a gente recebe a parcela do FPM, que é o Fundo de Participação do Município, e nós estamos no município de Piuí. Isso eu fico até feliz de falar isso, porque eu acho que é um investimento. Como o nosso sistema municipal é um sistema bem avaliado, nós estamos em uma crescente do número de alunos sendo matriculados, mas só que nessa crescente também no gasto com o setor educacional. Mas, para encerrar esse assunto aqui, nessa entrevista, eu estou à disposição de todos que quiserem fazer perguntas, os questionamentos. Volto a falar, nós vivemos num mundo democrático. Então, as reivindicações são naturais. Quem assume o cargo como prefeito no qual eu estou no momento, nós temos que estar preparados para isso. E fazer o que é melhor para a nossa população como um todo. Para essas crianças com necessidades especiais, eu quero garantir que nós não estamos aqui para tirar direito de ninguém. Mas dizer o seguinte, se continuar nesse crescimento exponencial do número de alunos com necessidades especiais, sem um critério técnico, sem uma avaliação técnica da área, podem ter certeza, não é o município de Piuí. Na minha opinião, todos os municípios do Brasil. Isso irá inviabilizar o setor educacional e diretamente inviabilizar a administração pública. Porque se nós tivermos que ter um professor no piso do magistério para cada aluno com necessidade especial, imaginemos que daqui a três anos nós temos 200 professores, 200 alunos com necessidade especial, tendo que a prefeitura contratar um professor específico para esse aluno. Coloque aí 200 profissionais num gasto de piso de magistério, no investimento, que é o salário normal, que é lei, tem que ser cumprido, mais as contribuições normais previdenciárias. Vamos colocar 3 mil reais. 200 professores são 600 mil. Se você multiplicar isso por 12, vai dar um gasto de mais de 7 milhões no ano. Você imagina o quanto isso compromete do orçamento. Se tiver que cumprir, tenho certeza que o próximo prefeito vai cumprir, só que ele vai ter que cortar gastos de outras áreas. Então, esse é um tema muito importante. Eu acho que ele tem que ser muito debatido, se aprofundar muito nesse tema e garantir mais uma vez, eu não estou aqui, o doutor Paulo, para tirar direito de ninguém. Eu estou aqui para administrar, administrar bem, e não somente esses alunos com necessidades especiais, mas sim toda uma cidade que depende aqui da nossa administração.